A Bíblia diz, em Salmos 51, no versículo 12, Tornar a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenhe-me com o Espírito voluntário. Baseado neste versículo, ore esta oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus, restaura a mim a alegria da salvação, e renova o Espírito reto dentro de mim agora e de agora em diante. Em nome de Jesus, ó meu Pai, em nome de Jesus, restaura a minha alegria da salvação, e renova o Espírito reto dentro de mim agora, de agora em diante. Pai, restaura a mim a alegria da salvação, e renova o Espírito reto dentro de mim, de agora em diante. Em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, restaura a minha alegria da salvação, e renova o Espírito reto dentro de mim agora, em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, restaura a minha alegria da salvação, e renova o Espírito reto dentro de mim agora, de agora em diante. Em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, em nome de Jesus, restaura a minha alegria da salvação, e renova o Espírito reto dentro de mim, de agora em diante. em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.